Isso é pra quem não acredita Na força do coração Mas falo direto contigo na canção E você vive fingindo eu não ligo Isso é comum por aí Mas eu tô falando contigo, meu bem, você vai me ouvir Quando a minha voz bater O rádio e você não me vai saber Não foi sem querer, é que eu fiz pra mexer comigo e você Mas isso é pra quem não acredita Na força do coração Mas falo direto contigo nossa canção E você vive fingindo eu não ligo Isso é comum por aí Mas eu tô falando contigo, meu bem, você vai me ouvir Quando a minha voz bater Por um rádio e você não me vai saber Não foi sem querer, é que eu fiz pra mexer comigo e você Não foi sem querer, é que eu fiz pra mexer comigo e você vai me ouvir Não foi sem querer, é que eu fiz pra mexer comigo e você vai me ouvir Obrigado.